Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd Rect. Dessa vez a gente vai ao infinito e além, mano. A gente tá aqui com Lightyear do Papyrus, Papyrus não, né? Do Iron Master, né? Mas tem a participação do nosso querido Papyrus, né? Ao infinito e além, Lightyear, Iron Master. Enfim, gente, não esquece, já vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Lembrando que tem Nerd Rect sempre meio-dia, a gente tá voltando com os Nerd Rect aqui. E, mano, mas são quatro poderásticos vídeos por dia aqui no canal. Então, confere aí, não é só meu canal, não é de Rect. Rect eu gosto de fazer, então eu tô trazendo de volta. Mas, gente, acompanha aí que vocês vão curtir. Enfim, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, o vídeo oficial, não sei se fosse fake, né? Do Iron Master. Então, não esquece, vai lá, dá uma força, mano. Eu amo Lightyear, mano. Ao infinito e além, a tropa dos Lanterna Verde, a MTS, meu Deus. Enfim, já me segue no Instagram também, que lá tem muito conteúdo top. Arroba Rafa Nunes com SZ. Rafa Nunes com SZ no final. Qualquer coisa, ficou em dúvida. Como é que se escreve? Descrição, tá? Então, gente, muito obrigado. Então, não esquece, bota o Red 7zinho pra aproveitar. Vem comigo e bora pra tela dentro do Rect. Já estamos aqui ao infinito e além do Lightyear do Iron Master. O vídeo do Iron Master, né? Então, gente, bora lá, tirar a musiquinha e só vamos. Leite a papiros, ó. Letra. Edição Scar e Maurya Leather. Eu falhei com todos e com você também. Me fofinha, né? Então, vou voltar de novo assim, porque eu posso alcançar o infinito e além. Oh! E calculando a distância é uma nova esperança. Apareceu. Preciso de um piloto, o culpado foi eu. Então tem que ser eu. Então vai ter que ser eu. Estreio em não o infinito, uma estrela atravessar. Farei o que foi preciso pra que eu possa o salvar. E per velocidade alcançar. Como eu pude outra vez errar? O mundo que eu conheci, anoto. Algo vem mudando. Pra mim, só quatro minutos. E pra eles, quatro anos. Mas não posso desistir. Nem que eu tenha que perder ainda mais. Foram oito, doze, dezesseis anos. Juro que nem eu sei mais. Vidas e vindas, erros e medos. Toda sua vida em um piscar. Perdi todo o tempo. Que bom dia contigo estar. Ah, mano. E além. É muito longo esse futuro. Quanto tempo isso nos levou. Esse lugar é mais seguro. Atacado por esses robôs. Ela me diz que eu deveria abaixar o que aconteceu com o comando estelar. Talvez só mais uma viagem e todos poderem salvar. Eu sei sim, perdi algum tempo. Mas sinto que estou chegando lá. A sua avó também era assim. Perdeu todos aqueles anos nesse lugar. É ajuda, essa é minha aventura. E tudo eu vou fazer. Eu não vou fazer. Ela teve sua esposa. Montou uma família. Essa vez antes de morrer. Eu entendo sim. Todos viveram suas vidas. Exceto a mim. Fiquei rodeado por minha obsessão. Ela foi feliz e eu não. Sua avó tinha um bom coração. E você. Tinha razão. Fiquei tão focado em salvar a todos. Quando não pensei que o certo seria somente continuar. Mano, incrível. Caraca, moleque. Você tem que estar na Disney essa música. Sim. Talvez eu me perca também. Mas prometi que levaria todos bem. Ao infinito. E de novo eu vou voar. E dessa vez eu vou viver. Talvez eu me perca também Mas eu prometi que levaria Todos bem Ao infinito E além Caraca, moleque Lindo demais Pelo amor de Deus Enfim, gente Caraca, mano, realmente Muito bonito, não esquece de deixar o likezão aqui Primeiro link Na descrição vai ser do Iron Master Nosso chará aí, né, mano Então vai lá, dá essa força pra ele Comenta uma coisa legal E, mano, vou dar meu feedbackzinho Mas peraí, botar a musiquinha de novo E vamos pra tela cheia Galera, o negócio foi muito bonito, mano Que música bonita Digna de um filme da Disney, mano O negócio, essa música Mano, as músicas do Iron, um dia Um dia A Disney vai botar nos filmes Quando vai a cena Vão pedir pra eles fazerem uma música exclusiva Porque que música bonita Caraca, moleque Enfim, conseguiu transmitir o que o filme Lightyear Mostrou, mano Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Que eu achei linda a música Mano, instrumental Voz Eu não tenho o que falar Então não esquece Já deixa o like Se inscreve no canal Maratona outros vídeos Como eu falei O canal não é react Eu trago sempre meio dia Um react diferente Inclusive você pode opinar Nos comentários Então, gente Me segue no Instagram também Arroba Rafa Nunes Que lá tem muita coisa legal, né Tem uns reelsinhos Sabe como é que é, né Uma lemolência do moleque doido Gente, muito obrigado Deixa o like Valeu, falouzinho Fui Tchau Tchau